Olá meu povo lindo do canal Toro Express, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, eu sou Martina Glushakov e estou aqui mais uma vez para trazer um recadinho da espiritualidade para você, para todo mundo beleza de creus, eu espero que sim, se não tiver, eu tenho certeza absoluta que depois dessa leitura aqui vai ficar e a gente precisa ter fé na vida minha gente, precisa ter pensamentos positivos, elevar nossa vibração, nossa frequência, que é para as coisas mudarem, porque se não, não vem as boas ideias, não vem os bons contatos, as boas oportunidades aí para que a nossa vida modifique, hoje a espiritualidade vai falar com você através de três montinhos, o primeiro aqui será da pena laranja, segundo aqui da turma alina negra e o terceiro desse cristal vermelho, você fique muita vontade para se conectar com o seu guia, com o seu mentor espiritual e pedir orientação aqui para escolher um um montinho certo, pode ser mais de um montinho certo, pode ser mais de um, pode ser mais de um, pode ser dois montinhos, três, você pode escolher um para você, outro para uma pessoa especial, fique tranquilo, fique à vontade, o importante é você estar aqui comigo, você se sentir acolhida, acolhido, por mim e pela espiritualidade para poder resolver aqui as suas questões, questões, as questões aí da vida, né? E que a espiritualidade aqui possa te ajudar, e eu também, posso te ajudar aqui, né? Bota uma posse da luz divina, bora? Isso é importante, importante, bota uma posse da luz divina. Isso aí, mentalize, eu tomo posse da luz divina, eu tomo posse da luz divina, eu tomo posse da luz divina, respire fundo, fale, agora você vai falar com vontade, eu tomo posse da luz divina, eu tomo posse da luz divina, fala, 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 é isso aí. Martino, Martino, não dá para falar não, fale baixinho, murmure, mas fale, verbalize, eu tomo posse da luz divina, tome essa luz para você, você está precisando tirar as trevas, os pontos de trevas da tua vida. Então, tome posse da luz divina, escreva, escreva nos comentários, escreva aí no papel que tiver do seu lado, no seu aplicativo de notas aí do seu celular, escreva onde quiser, como quiser, como souber. O importante é você escrever. Essas três formas, mentalizando, falando, escrevendo, tenho certeza que a sua vida vai melhorar a cada dia, esse exercício vai fazer com que modificações venham a acontecer, não de uma hora para outra, mas no dia a dia você vai sentir as coisas realmente mudando. Vamos para o nosso mantra, eu sou sortuda, o universo me surpreende, eu sou sortuda, o universo me surpreende, eu sou sortuda, o universo me surpreende. Esse mantra você deve usar todos os dias, todos os dias. Depois procurei no YouTube, tem uma mocinha linda, fofa, é porque eu não sei o nome dela. Ela tem esse mantra em 108 vezes, você pode usar a sua japamala para fazer esse mantra, tá? Porque a japamala tem 108 contas, você pode fazer esse mantra com a sua japamala. E o outro mantra que a gente faz é o da prosperidade. Eu sou o imã da prosperidade, eu sou o imã do dinheiro, eu sou o imã da saúde. Você mentaliza, você fala e você escreve. Esses mantras são importantes, eles começam a reprogramar a sua mente e ao reprogramar a sua mente, você vai alterando o seu campo vibratório, a sua frequência e vai começar a atrair realmente as coisas boas e auspiciosas aí para a sua vida. Então bora aqui, bora meu povo lindo, bora começar a trabalhar? Antes eu quero falar sobre essa leitura especial que eu vou estar fazendo dia 21 e 28 de julho. A do dia 21 de julho é com a energia egrégora de Padilha e a do 28 de julho é na egrégora dos arcanjos Miguel, Rafael e Uriel, tá? Tem um link aí na descrição do vídeo com as informações e a forma de se inscrever. E não perca, porque só são 20 vagas, ok? Bora começar aqui. Vamos começar você aqui. Fazer evidência, viu gente? Evidência hoje, evidência pura aqui. Tem recado, recado para você, recado para quem tiver na sua energia. Hoje é evidência pura. Hoje é toque-tô. Tô ligada em 220 e ninguém me segura hoje não. Então... Bora aqui. Ninguém me segura hoje não. Vamos aqui. Eu quero saber de onde você tá me vendo, de que cidade, estado, país, planeta. Me conte aí. Eu quero saber tudo. Não esconda absolutamente nada. Chega mais pra cá. Pra vocês visualizarem esse lindo baralho. Gosto muito dos meus baralhos. E sou chameguenta dos meus baralhos. Vamos aqui. Quero saber de onde você tá me vendo. Já me disse? Eu tô em Salvador. Essa terra que hoje a gente não sabe se chove, se faz calor, se faz sol. Tá complicado o negócio aqui. Eu, na verdade, queria que fizesse um friozinho. Né? Mas... Fazer o quê? Bora aqui que eu vou contar o babado aqui. Que tá escolhendo ação aqui, né? Tá torto o negócio. Pronto. Melhorei o negócio aqui. O que que eu tenho pra contar aqui pra você? Eu tenho babado aqui. Olha. A espiritualidade diz aqui. Quem te machucou não te machuca mais. Mas vai tentar de novo. Tá? Vai tentar de novo. Vai pensar que... Tá pensando que você é a mesma besta. A mesma besta de sempre. E vai tentar machucar da mesma forma que já te machucou antes. Mas só que essa pessoa vai se surpreender. Vai tentar te humilhar, viu? Pois eu tô te falando aqui. Tem uma pessoa aqui que vai tentar te humilhar. Mas vai se lascar. Tá pensando que você é a mesma besta. O mesmo besta aqui. Tá pensando que vai te ver sofrer. Vai te ver chorar. Quem vai ficar com a cara de tacho no chão é ele ou ela aqui. Pode ter certeza absoluta aqui. Tá? Aqui eu vejo que você vai conhecer uma pessoa pela qual você vai se encantar muito. A gente veja Arcanjo 33. Algumas pessoas aqui precisam desse recado aqui. Arcanjo 33. Aí na internet. Bota aí Arcanjo 33. Isso aqui é não. E essa pessoa tem a ver com labor, com trabalho. Pode ser que seja do seu trabalho. Se você não trabalha. Pode ser que trabalhe pra você. Ou a nível doméstico. Ou mesmo que você frequente o trabalho desta pessoa. Tá? Ou que essa pessoa preste algum tipo de serviço pra você. Essa pessoa é mais jovem. Ou tem uma certa jovialidade. Mas é uma pessoa firme. É uma pessoa assim. Acho que o que te encanta nesta pessoa é a firmeza. Sabe? É uma pessoa firme. Mas você vai se encantar com essa pessoa. Alguns e algumas aqui. Esse encantamento vai ultrapassar o limite da... Vamos dizer assim. Da admiração vai passar para... Vamos, espaço romântico. Sabe? Você vai se apaixonar por esta pessoa. De verdade. O que é que eu tenho aqui mais? E é que não já aconteceu, né? Pela colega de trabalho. Pelo colega. Ou então... Lá... Ou aquela pessoa que vai no seu trabalho. Ou você vai no trabalho dela. Tem alguma coisa assim. Ou é fornecedor lá do seu trabalho. Fornecedora. Ou então preste serviço pra você. Sua dentista. Seu dentista. Seu médico. Alguma coisa. Tipo isso. Ou você é dele ou dela. Tem uma relação... Aqui... Desse tipo. A espiritualidade está me dizendo aqui que... Alguns de vocês estão precisando aqui... Parar de insistir numa teimosia. Vocês estão com uma teimosia aqui. Na verdade é uma ilusão. É uma teimosia, né? É uma teimosia na verdade. Para. Desiste. Vocês já perceberam que não vai dar em nada. Que não vai rolar. Mas vocês estão... Se enganando numa situação aqui. Pode ser romântica. Pode ser no trabalho. Pode ser em relação a um filho, uma filha. A uma questão familiar. Você está insistindo. Está na insistência aqui. Mas a espiritualidade fala assim... Você está tentando levar... Alguma coisa com a barriga... Uma faculdade... Um trabalho... Está numa insistência aqui... Mas a espiritualidade fala assim... Você sabe que não é para você. Então... É melhor você desistir agora... Do que se arrepender depois. Certo? Aqui eu vejo... Pessoas apaixonadas. Tem uma grande paixão aqui... Na vida de vocês. Uma grande paixão mesmo. Uma parceria romântica que vai... Que vai virar a sua cabeça. Virar a sua cabeça, não. Virar a sua vida de cabeça para baixo. Divertade aqui. Vai mudar a sua vida completamente. Inclusive alguns aqui... Podem até mudar de cidade, estado, país, planeta. Mas eu vejo você muito feliz. São mudanças que... Necessárias. Amor que dói... Aquele amor que dói, sabe? Mas não dói no mau sentido. É no bom sentido. E quando respira, dói. Mas eu vejo muita felicidade aqui. Mas vai ter mudança radical na tua vida. Aqui também... Essa leitura, minha gente, não vai servir para todo mundo. Né? Não vai. Estou na energia geral. Por isso que... O ideal, quando você tem dúvidas, é uma leitura particular. E como eu já falei... Está tendo leitura especial aí no dia 21 e no dia 28. Com vagas limitadas. Então, aproveite. Mas aqui... Nós estamos... Quem está se conectando aqui... É para você. A espiritualidade fala aqui que muitos daqui... Então, tem medo de aparecer. Tem medo de se mostrar. Tem medo de mostrar seu brilho. Tem medo de ser julgada, julgado. Né? A espiritualidade fala assim... Você não precisa ter medo. Você... Você é só sucesso aqui. Mesmo com os seus... Mesmo com suas falhas. Mesmo não sendo perfeita. Mesmo não sendo perfeito. Você... No que você faz... Você faz com maestria. Você é um sucesso. Você desenha bem para quem desenha. Você canta bem para quem canta. Você toca bem para quem... Sabe? Para quem toca. Então, não tenha medo de se mostrar. Não tenha medo de ser julgado, julgada. Eu vejo aqui que muita gente tem vontade até de empreender. De... De começar um pequeno negócio. Mas tem medo de falhar. Tem medo de ser julgado. E a espiritualidade fala assim... Não tenha medo. Independentemente de qualquer coisa. Você vai ser... Julgado. E você vai falhar. Mas é assim a vida? A vida é assim. Mas... Mostra aqui que você... Olha aqui. Eram duas cartas. Nossa. Que legal. Muito embora você não esteja vendo. Olha as duas coxinhas aqui. Que interessante. Eu acho aqui que tem muita coisa ligada à arte e à comida. O que eu estou falando aqui, tá? Muita gente gostaria de... De começar seu negócio ligado à arte, à comida. Até canal no YouTube. Para se mostrar. Está na hora, minha gente. Está na hora. Está na hora de você se tornar visível. Mostrar sua arte. Porque aqui você... É sucesso. É sucesso garantido aqui. Bom, vamos ver mais o que a espiritualidade me diz aqui. Aqui fala que sua mente é muito poderosa. Mas muitos aqui têm a mente fraca. Mente fraca. Então, pare de vibrar na lamentação. Pare de vibrar na escassez. Você tem que vibrar na abundância. Fala que você tem que vibrar na abundância. Tem que vibrar na projeção de dias melhores. Fazendo planos de boas colheitas. Porque se você ainda não tem boas colheitas, é porque a tua mente te sabota. Tem muitos aqui que estão vibrando na escassez. Vibrando na lamentação. É porque eu não tenho isso. Não tenho dinheiro. Por isso que eu não vou viajar. Não tenho dinheiro. Por isso que eu não vou pro shopping. Porque eu não tenho dinheiro. Você vai pro shopping. Vai dar a sua voltinha. Vai se divertir. Não tem que arranjar justificativas por falta de dinheiro. Para não fazer as coisas. Tá? Bom, esses são os primeiros recados que a espiritualidade mandou. Vamos pegar ali o Ogã. E hoje eu tô jogando. Hoje eu tô indo com as árvores. O cabo de árvores. Hoje eu tô com as celtas. Agora aqui, gratidão ao povo celta. O povo. Vamos ver aqui. Vamos ver o que a espiritualidade quer falar aqui com você. Engraçado, porque eu tava pensando aqui. Tava pensando aqui que muitos de vocês precisam fazer um círculo de proteção aí pra vocês. Tá? Pra que vocês tenham uma melhor orientação aí na vida de vocês. Algum de vocês precisam se proteger melhor espiritualmente aí. Que vocês precisam se proteger melhor espiritualmente. Ou seja, uma proteção espiritual. Pra não desviar do caminho. A espiritualidade tá pedindo aqui pra fazerem check-up. Tá? Quem está aí com check-up atrasado. Quem aí nunca mais foi no ginecologista. Tem que fazer prevenção. Prevenção odontológica. Nunca mais foi no dentista fazer uma limpeza. Tá? Tem que cuidar aí da saúde. No sentido de fazer prevenções. Check-up. Tem gente que tem a pressão alta. Nunca mais foi lá no cardiologista, no clínico. Dá uma olhada. É bem que a espiritualidade tá pedindo aqui. E se proteger. Proteger a saúde. Proteger a saúde fazendo seu check-up também, né? Também fala aqui de um segredo que vão confiar você. Se não é que já confiaram. Fala aqui que você vai precisar proteger este segredo. Você não pode revelar este segredo. Mesmo que você brigue com essa pessoa. Fique inimigo desta pessoa. Aqui fala que você vai ter que guardar este segredo até o dia. Seu dia final. Tá? Aqui você não vai poder nunca revelar este segredo a ninguém. Porque senão você vai... Você vai... É como se você tivesse... Você adquirir um karma. Se você revelar este segredo. Tá? É tipo isso. Se você não... Se não acabaram de contar este segredo a você. Vão contar este segredo a você. E você vai ter que guardar este segredo. Porque é muito cabeludo. E... Mesmo que você brigue com esta pessoa. Você não vai poder contar a ninguém. E aqui fala que muito embora alguns de vocês não acreditem. Eu até... Aqui mostra que muitos de vocês aqui tem uma conexão com o passado, o presente e o futuro. Vocês tem o dom da evidência. Vocês tem sonhos premonitórios. Vocês... Enquanto dormem. Vocês estão trabalhando espiritualmente. Espiritualmente. Tá? E é por isso aqui que vocês... Tem uma cara... Tem escrito na testa assim... Me conte. E as pessoas chegam pra contar coisas pra vocês. Confiam em vocês. Porque espiritualmente também as pessoas chegam pra vocês... Pra contarem coisas. E é por isso que vocês não podem contar o segredo dos outros. Porque vocês adquirem karma. É... Aqui é algo que eu digo assim... Se entregarem um baralho a vocês... Ou se você pegar a mão de alguém... Você sabe jogar as cartas... Sem ter técnica nenhuma... E você lê a mão da pessoa sem ter técnica nenhuma. É porque... É como se tivesse... Você tivesse até registro os acásticos... Aí que lhe permite fazer isso. Tá? Entende? É... Tem pessoas... E alguns aqui... Sabem disso. Se sentem diferentes. Vocês vão escrever... Alguns vão escrever assim... Martina, eu me sinto diferente. Eu me sinto que... É... Eu estou em outras dimensões... De repente. Quando durmo... Ou até mesmo me desconecto... Eu sou diferente. Né? A espiritualidade aqui está confirmando... Para algumas pessoas. Tá? É isso. Gratidão aqui a vocês. Eu só vou tirar aqui... Um baralho cigano. Só três cartas. O que é que a espiritualidade quer? Dizer... Olha... Você vai ter boas colheitas, viu? Boas colheitas... É... Você é uma pessoa que vai ter sorte na vida... Mas... Você precisa... De alguma forma... Alinhar... Alguma coisa na sua mente... Para ter paz de espírito. Tem alguma coisa... Na sua mente... Que não lhe dá paz de espírito. É como se você estivesse sempre em alerta. Tá? Como se estivesse sempre em alerta. Você não se sente seguro, segura. Mas a espiritualidade... Pede que você... Pode ser que... Seria bom você fazer algum tipo de meditação... Para diminuir aí... A sua ansiedade... Ou a sua frequência... Desligar um pouquinho você da tomada... Desligar um pouquinho algum tipo de medo... Receio... Porque é que você é uma pessoa que... Vai ter boas colheitas na vida... Mas se você ficar nesta angústia... Que você... Que não lhe traz... Paz de espírito... Vai ser mais difícil... Você fazer essas colheitas... Porque... É capaz... Das oportunidades passarem... E você... Está olhando para outra... Para outro lugar... Porque você vai estar vigilante... Olhando para outro lugar... Tá? Gratidão a você... Vamos agora... Para quem escolheu... A pedrinha... Turma Lina Negra... Gratidão pelo like... De vocês... Se inscreva no canal... Vamos... Vamos... Vamos que vamos... Bora que bora... Vamos... 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 Gratidão... A leitura aqui... Ela é atemporal... Assistida por dias e mentores... Ela é vidência... Tá gente... Pode ser para você... O que eu vim a falar... Ou então alguém que esteja na sua energia... Quero saber de onde você está me vendo... De que cidade está do país... De que cidade está do país... Isso aqui... Gratidão... Gratidão... Um rei de copas... Acho que aqui tem duas... Nós vamos acertar... Então... O que é que nós temos aqui... Antes de eu começar... Eu quero lembrar... A você que está aqui comigo... Neste montinho... Sobre a leitura especial... Compadilhos... Arcanjos... Leitura que vai acontecer... 21 e 28... O link está aí abaixo... Na descrição do vídeo... Todas as informações estão aí abaixo... Na descrição do vídeo... Então bora aqui... Presta atenção... Alguns aqui vão receber um... Tipo... Não é bem um convite... É uma... Numa conversa... Você vai... Vai ser chamado... Para ir a um lugar... Falar assim... Vamos fazer uma limpeza espiritual... Tipo assim... Um fechamento de corpo... Eu não sou uma pessoa... Que acredite muito... Em fechamento de corpo... Não... Tá... É... Mas eu acredito em... Em blindagem... No sentido da gente... Estar sempre... Fazendo limpezas... Para... Para estar se protegendo... Então esta pessoa... Ela vai chamar você... Ou vai... Indicar alguém... Para... Ou vai dizer assim... Para você... Olha... Você tem que fazer uma limpeza em você... Você tem que... Você tem que... Se proteger espiritualmente... Tipo isso... Tá... Mas só que não é uma pessoa só não... São duas pessoas... Estou vendo aqui... Duas pessoas que vão falar assim... Com você... Não... Aí... Tem pessoa que vai falar assim... Ah não... Prefiro tomar um banho de mar... Aí... Vai ter gente que vai falar assim... Não... Mas não... Banho de mar só não vai resolver... Você precisa fazer algo mais sério... Com o profissional... Estou vendo duas pessoas aqui... Falando para você... Elas não vão falar ao mesmo tempo... Tá... Então... Ouça... Essas pessoas... Então tem gente aqui... Precisando realmente fazer limpeza... Precisando aqui... É... Não diria fechar o corpo... Mas proteger seu corpo... Sua alma e seu espírito... Eu vejo esse olho aqui... Eu vejo muita inveja... Muito olhado aí em cima de você... Tá... Muito olhado mesmo... Algumas pessoas... Eu não sei se você já... Se você já... Tem... Seu próprio negócio... Né... Mas eu vejo aqui uma oportunidade... De você colocar seu próprio negócio... É algo aí que eu vejo que muitos... Muitos já estão planejando... Mas... Não colocaram na prática... Aqui a espiritualidade fala assim... Putz... Se tu coloca na prática... Você vai... Ficar muito satisfeito... Vai... Inclusive... Algumas pessoas da sua família... Vão te ajudar... Tá... Vai começar assim... De pouquinho... Pequenininho... Mas... Vai crescer muito... E eu vejo pessoas da sua família... Te ajudando... Pode ser filho... Pode ser irmão... Irmã... Painha... Mãinha... Alguém... Mas... Coloque em prática... Comece pequenininho... Comece no informal... Mas comece... A espiritualidade está dizendo aqui... Comece dentro de casa... Mas comece... É uma oportunidade de ouro aqui... É um ar de ouros aqui... Tá... Aqui diz que muito em breve... Vai ter uma briga aqui... De um casal... Entenda casal como quiser... Adapte a sua realidade... E a energia masculina aqui... É uma energia mais violenta... É uma energia mais arrogante... E eu vejo aqui... Você interferindo... Essa mão aqui é sua... É você... Falando assim... Para, gente... O que é isso? Você interferindo aqui... Tá? Pode ser por dinheiro... Pode ser por dinheiro... Pode ser por dinheiro... Mas eu vejo uma certa agressividade aqui na energia masculina... Na parte do casal que tem energia masculina... Quanto tempo, Martina? Olha... De quatro a dez dias... Isso aqui acontece... Aqui a espiritualidade me diz o seguinte... Para aquelas pessoas que têm em mente ser independente financeiramente... Existe uma possibilidade aqui que no futuro de você ser bem... Muito bem... Vamos dizer assim... Ficar muito bem financeiramente, tá? Constituir até patrimônio... Ter uma boa casa... Um bom carro... Emprestar dinheiro... Esse tipo de coisa... Mas aqui para as pessoas que... Trabalham por si... Para si... Não aquelas pessoas que trabalham para alguém... Você pode até ter... Trabalhar para alguém e trabalhar para si... Isso cabe e cabe... Mas... O que vai lhe proporcionar isso... É trabalhar para si... É independência financeira... Então eu estou falando aqui para aquelas pessoas... Que... Que buscam... Ou que já tem independência financeira... No sentido de não trabalhar para ninguém... Aqui eu vejo uma traição... Eu vejo choro... Por conta de uma traição... Uma energia masculina vai trair... Uma energia feminina... A nível romântico... Não necessariamente é com você... Eu sempre digo que eu vou falar coisas... Que estão aí... Pessoas que estão conectadas à sua energia... Mas... Esse choro pode ser seu... Tá? Mas é uma traição mesmo... Traição... Traição mesmo... Traição com outra pessoa... Traição... Sexual... Conjugal... Traição... Estão vendo aqui... Se você tiver um relacionamento romântico... Pode ser que você... Então busque aí... Suas antenas... Ou pode ser que não... Aí isso é uma leitura particular para... Saber... Isso vai muito do seu ponto de observação... Né? Do que você já... Já anda aí desconfiando... Ou não? Mas aqui o três de espada... O sete de espada... Não me deixa dúvida... Aqui... A espiritualidade... Mostra que muitos aqui vão viajar... Mas vão ficar com medo de viajar... Então assim... Vocês vão viajar para algum lugar... Onde você já esteve... Onde já... A família mora... Alguém da família mora... Onde você já morou... Algum lugar onde você já passou... Onde você já esteve... Tá? Mas eu vejo aqui um medo... O medo de retornar... O medo de voltar... O medo da estrada... O medo de avião... O medo de... Que zorra de medo é esse, véi? Tá doido? Vai viajar... Vai ser uma maravilha... Você vai curtir pra caramba... Pode ser... Vai viajar para... Por conta de um casamento... Uma comemoração... Um aniversário... É... Ou até mesmo para visitar os parentes... Ou para morar... Mas não vejo morar aqui não... Eu vejo mais questões de comemorações... Ou reunião familiar... Reunião... Um tipo de coisa... E tira esse medo aí... Da mente... Que esse medo não lhe pertence... Tá? Mas que vai ter babado e bafafá... Aqui vai... Percebe? É isso... Se eu não estou falando com você... Não é com você... Não é mesmo... Eu vou precisar de um salmo aqui... Salmo lá do esquerdo... Salmo 105... Por favor... Quem puder botar nos comentários... Monte número 2... Salmo 105... Eu já... De antemão agradeço... Vamos aqui... Espera que eu vou... Fazer a leitura com o Ogã... Tá? O oráculo das árvores... O oráculo celta... Vamos aqui... Gratidão... Gratidão... Aqui... Prontinho... O que é que nós temos aqui? Eu vejo aqui que nos próximos dias... Até os próximos 15 dias... Vai ter uma mudança inesperada aí na sua vida... Tá? Algo assim... Inesperado e... Assim... Você planeja alguma coisa... E seus planos... Não vão poder ser concretizados... Você vai ter que fazer uma outra coisa... Ou de outra forma... A espiritualidade fala assim... Aceita e prossiga... Né? Tem que aceitar e prosseguir... Não vai poder... É ficar choromingando... Nem tentar insistir... Em retornar e voltar atrás... Não... Aceita e prossiga... Aqui diz que... O que vier a acontecer na sua vida... Você tem que... Ser pontual... Sabe? Você tem que... É... Vamos dizer assim... Dar o remédio certo... Na dose certa... E na hora certa... Não tem que deixar pra depois não... Percebe? Tem que resolver aquela questão ali na hora... E sem desculpas... Sem demora... E sem perdão... Entende? Naquele caso mesmo da traição... Por exemplo... É um exemplo só... Houve traição... Pronto... Fim de papo... Traiu... Acabou... Encerrou o assunto... E... Não tem perdão... Acabou... Fim de papo... Tipo isso... É assim... Não... Pra não ficar rendendo história... Não ficar... Aceitando... As chorumelas... É... É isso... Basicamente... Que a espiritualidade aqui... Tá dizendo... Porque o que eu percebo aqui... É que... Nos próximos dias... Você vai ter que usar de muita sabedoria aí... Você vai ter que usar muito da sua razão... Você vai ter que botar a sua emoção de lado... E usar a sua razão... E usar a sua razão... Tá? Eu vejo aqui questões aqui que... Vai doer em você... Vai doer... Mas você vai ter que fingir até que não vai doer... Que não tá doendo... Sabe? Você vai ter que usar muita sabedoria... É... É... E... Principalmente nessa situação aqui... Em que... Você tinha um plano... E... Seu plano... Vai por água abaixo... E a espiritualidade fala assim... Deixa pra lá e segue seu caminho... Segue adiante... Né? Como nessa outra situação aqui também... Que fala que você tem que dar o remédio certo... Na dose certa... E acabou... Fim de papo... Não fica remoendo o assunto... E segue seu caminho... Segue sua vida... Porque... Aqui essa carta é uma carta de vitória... Mas é uma vitória... Mas é uma vitória... Que... Você... Vai ter vitória... Porque você vai ser empurrada... Empurrada... Pra... Pra... Pra vida... Sabe? Quando a gente é jogado... Lançado pra vida... E a gente é... Tipo... Obrigada a... A lidar com a situação... E... Você... Vence sabiamente... Com a sua sabedoria aqui... Que você vence... E você vai vencer... Porque essa carta aqui... É carta de vitória... Tá? A vitória é sua... Mas é com bastante sabedoria aqui... Que você vence... É... Apesar dos pesares... Porque eu vejo aqui um furacão na tua vida... Eu vejo um furacão aqui na tua vida... Mas eu vejo uma pessoa vitoriosa... Não só eu... As pessoas vão te olhar e falar assim... Putz... Essa pessoa é uma pessoa vitoriosa... E aqui representa... Nesse caso aqui... Os ganhos através de resistência... E você vai resistir a tudo isso... Esse vendaval... Esse furacão aqui... E... É assim que você vai... Obter vitória... Porque você é forte pra cacete... Você é quem vai resistir... A vitória aqui é sua... Somente sua... E você já tem aqui a orientação da espiritualidade... Para sair vitorioso... Vitoriosa aqui... Nessa situação que está por vir aí na tua vida... Tá? É isso... Saiba disso... Se você quiser... Volte o vídeo para ouvir de novo... Que a sabedoria aqui... Celta... Está falando aqui para você... Ou então... Marca uma consulta particular... Aproveite até a promoção aí... Para... Se você já está desconfiando... Que isso aqui pode acontecer na sua vida... Tá? Então bora aqui... Bora ver... Você escolheu essa pedrinha vermelha... Gratidão... Vamos ver o que a espiritualidade quer falar aqui com você... Prontinho... Vamos aqui... Ver o que é a espiritualidade... Já abre com o 9 de copas... Vamos ver aqui a sua semana... O que é que vai rolar... O que é que vai rolar? Então... O que é que nós temos aqui? Gratidão a todos... Se inscrevam aqui no canal... Você que não está inscrito... Já é uma oportunidade para você se inscrever... E acompanhar todos os outros vídeos... Gratidão pelo like... E eu só quero lembrar aqui a você... Da leitura especial... Compadilho e os arcanjos... O que vai acontecer é 21 e 28... O link... Está aqui... Na descrição do ouvido... As vagas são limitadas... Só são 20 vagas... Então corra para agendar a sua... Tá? Vamos lá... A espiritualidade está falando... Vai falar com algumas pessoas... Não vai ser com todo mundo não... Tá minha gente? Então você pega aí o que for para você... O que não for para você... Você libera aí para o universo... Que a espiritualidade vai entregar para quem for... Aqui diz o seguinte... Tem algumas pessoas aqui... Que não estão levando aí uma situação a sério... A vida a sério... E depois fica aí reclamando... As coisas não chegam legais para mim... Ou não tem um amor bacana... Ou não tem um trabalho bacana... Estou sem dinheiro... Não sei o que... Pererê... A espiritualidade fala assim... Olha... Você está precisando... Levar as coisas mais a sério... Ou o relacionamento a sério... Ou o trabalho a sério... Ou a vida a sério aqui... Tá? Está precisando mudar seu futuro... Tem que mudar sua atitude hoje... É uma questão de mudar de atitude... Tá? Tem uma mudança de atitude aqui... Que precisa... Que urge... Né? Eu sei assim... Que eu vejo muitas pessoas aqui... Felizes... Ah Martina... Eu me sinto feliz... Eu me sinto bem... É... Mas se você continuar... Tendo as atitudes que você tem hoje... O seu futuro não vai ser bacana... Porém... É auspicioso... Porque a projeção... É assim gente... Olha só... Muita gente me pergunta... Porque... Nas leituras particulares... Pergunta assim... Se o que eu vejo ali... Nas cartas... Se pode mudar... Lógico... Pode... Que no ano ele está predestinado... Ou que é kármico... Lógico que pode mudar... Por quê? Porque o nosso presente aqui... É que vai projetar... O nosso futuro... O nosso futuro está aqui... Se o nosso presente está aqui... Tá? Se eu dou um passo para cá... A projeção já vai ser diferente de futuro... Porque o futuro já vai ser isso aqui... Então a projeção vai ser diferente... Ok? Então... Perceba... Aqui a espiritualidade está falando assim... Tem algo aí... Na sua vida... Que... Precisa ser modificado... Para o seu futuro ser melhor... Porque do jeito que vai... Não vai ser bacana... Tá? Não vai ser bacana aqui... Pode ser até... Forma de criar filho... Tem algo aqui que está relaxado... Está de boa... Está relax... Está... Está... Empurrando com a barriga... Está assim... Sem muita responsabilidade... Ou... Ou... Tipo... Sei lá... É o puxão de orelha aqui da espiritualidade... Não é meu... Não me culpe... Tá bom? É tipo isso... É... A espiritualidade aqui fala... Para algumas pessoas que têm relacionamento romântico... E não é tóxico... Não é aquela pessoa... É... Tóxica... Fala aqui... Você não está vendo... Você não está reconhecendo... A pessoa porreta, bacana, legal... Que está ao seu lado... Tá? Tem um dois de espadas aqui... De um dos dois de copas... E o dez de copas aqui... Então... Pede para você... Fazer uma análise... Né... Da pessoa... Que está ao seu lado... O valor desta pessoa... Martina... Não tem um zorra de ninguém... Não tem um ninguém aqui... Né... Então... Para você que está aí... Solteiro ou solteira... Não tem ninguém... Eu vejo aqui que... Há uma necessidade de... De mudar a forma de ver a vida... Tá? Esse dois de espadas aqui... Eu estou vendo assim... Que precisa... Mudar a forma de ver a vida... Para abrir mais seu coração... Olha que carta muito emblemática, cara... Ó... Essa forma de ver a vida... De ver os relacionamentos... Ou de ter mais segurança... Tem a ver até com... 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 Comparações... Comparações... É... Ah... Eu tenho medo de me machucar de novo... Ah... Eu tenho medo de arranjar uma pessoa parecida com... Com... O meu pai... O meu padrasto... A minha mãe... Minha madrasta... Minha ex... Meu ex... Então... Para com isso... Você precisa parar com essas inseguranças... Você está alimentando a sua mente... De nóia... E você está afastando as possibilidades... Porretas bacanas... De chegar a uma pessoa... Pô... Massa aí para você... Tá? Nem todo mundo é filho da puta não, velho... Né? Eu sempre digo isso... Então... Para com nóia aí na cabeça... E começa a... Fazer... Afirmações... Da pessoa bacana e porreta que você quer para a sua vida... Direcione... Para a pessoa... Para o caráter da pessoa... Né? Entende? Um amor recíproco... Que te respeite... Então vai mentalizando isso... E não comece a... A... Atenóia... Porque aí vai ser complicado mesmo... Essa pessoa chegar até você... Aqui... Ou só está jogando dura aqui, né? Vamos falar de coisa boa... Vamos falar de coisa boa... Mas é porque aqui está cheio de coisa... Está cheio de puxão de orelha... Mas é bom... Eu gosto de puxão de orelha... Quando a espiritualidade chega e fala... Imagina... Chegou a hora... Senta aqui... É porque a espiritualidade aqui está falando assim... Que sempre está precisando reprogramar a tua mente com certa urgência... Está precisando reprogramar a sua mente com certa urgência... Porque alguns aqui estão vibrando na carência... Vibrando na escassez... Porque eu vejo muito medo aqui... Muito... É... 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 Não só medo... Mas... Pavor... E... Alguns... Algumas... É... Pintam o diabo mais feio do que parece... Nas situações... E aí o que faz? Acaba se limitando... Tá... Tá... Então a sua mente está precisando de uma reprogramação mental... Eu ainda vou fazer um curso de reprogramação mental... Eu vou ajudar muita gente... Eu tenho certeza... Vou até... Botar vocês aí para pensar diferente... Aqui a espiritualidade pede para você sair de uma zona de conforto... Aqui do quadro de espadas... Tá... E pede para você pedir ajuda a um rei de espadas aqui... Né... Você... Para você... Pedir ajuda a um rei de espadas... Quem é esse rei de espadas? Pode ser um homem ou uma mulher... É uma pessoa altamente inteligente... É uma pessoa gabaritada... A te ajudar em uma situação... Parece que você está aqui em uma zona de conforto... Eu vejo que você gosta dessa pessoa... Você tem uma relação afetiva com essa pessoa... Mas é uma pessoa assim... Que pode ser um professor... Pode ser um advogado... Pode ser uma advogada... É uma pessoa que ela... De alguma forma... Ela se coloca distante... Um distanciamento entre ela e as pessoas... Mas você... Não se vê distante dessa pessoa... Muito pelo contrário... Você vê... Se vê íntima desta pessoa... Tá... E... E a espiritualidade fala assim... Sai da sua zona de conforto... Sim... E você vai sair... Fala assim... Olha... Eu vou pedir ajuda aqui... Vou falar com ele ou com ela aqui... Aqui o valete de copas... O valete de ouros... Assim... Vou falar com ele e com ela aqui... Meu objetivo... Para me ajudar com esse objetivo aqui... O que é que... E ele vai te ajudar... Ou essa pessoa vai lhe ajudar... A... A você tirar essa... Esse corpito aí... Do sofá... Do... Do... Sabe? Ou da cama... Ou sair aí... De... De ficar vendo Netflix... Etc... Blá, blá, blá... E tal, tal, tal... Entende? Para você... Atingir um objetivo... Ou atingir aqui... Um sonho que você tem... É um sonho... Talvez... Para muitos é um sonho... E essa pessoa vai lhe ajudar... E a espiritualidade fala muito em movimento aqui... Olha o ser de espadas aqui... Aqui mostra que você vai... Vai acabar com muito das suas angústias aqui... Quando você começar a se movimentar... Tá? Você vai começar a se movimentar... Mas se movimentar mesmo fisicamente... Movimentar no sentido até de viajar... Movimentar no sentido de colocar seus planos em prática... Suas ideias... Eu vejo que você tem muitas ideias... Mas... Entrou numa de zona de conforto... Ou de... Ou de monotonia... E não colocava... Ou não está colocando as coisas em prática... Né? Mas essa pessoa aqui... Ela vai te ajudar... Não sei se é com financiamento... Ou... Uma forma de... Não sei... Eu só sei aqui que você agora vai se movimentar... Eu vejo você se movimentando... E... As coisas começam a dar certo pra você... A partir do momento que você... Começa a botar... Seus planos em prática... E para de empurrar as coisas aqui com a barriga... Inclusive aqui eu vejo... Muitos aqui... Falando de um sonho antigo... E... Realizando esse sonho antigo... Ou seja... Esse plano que você quer colocar em prática... Se movimentando nesse sentido... Tem a ver com um projeto antigo... Com um sonho antigo... E talvez muitos de vocês são frustrados... Porque não colocam... Ou não colocaram esse sonho antigo em prática... Pode ter a ver com estudo... Né? Pode ter a ver com... Com negócio... E este homem aqui... Ou esta mulher... Né? Mas tem uma energia masculina aqui... Esta pessoa vai te ajudar... Esta pessoa vai te ajudar... Tá? Pode ter certeza aqui... Porque aqui eu vejo um quê... De frustração... Mas aqui precisa o quê? De uma consciência... A partir do momento que você tem consciência... E falar assim... Parou... Não vou ter medo... Mais medo de porra nenhuma... Vou pedir ajuda sim... Porque eu quero alcançar meus objetivos... E acabou o fim de papo... E vou mesmo... E esse é você... Entendeu? Porque aqui a espiritualidade me usou... Para dar uma sacudida em você... Me espere que os Ogãs vão falar aqui... Viu? Eu estou aqui com os oráculos aqui... Com os FEDAS... Os Oráculos das Árvores... Os FEDAS e os FEDAS... Vamos aqui, minha gente... Pode ser que eu não esteja falando com vocês... Estou falando aí com uma pessoa que está na sua energia... Seu mãe, seu pai, seu irmão... Passa o vídeo aí... Passa o vídeo e fala... A Martina está falando com você... Não é comigo não... Bom... Eita, está tudo perto aqui... Olha só... Aqui eu vejo que alguns estão devendo algum tipo de... Não pagaram alguma promessa... Estão devendo algum tipo de oferenda... Alguma entidade... Ou estão com vontade de oferecer algo... Estão pós-tergando... Estão deixando para depois... Para depois... Para depois... A entidade está querendo... Tá? Então não deixe para depois não... Aproveite a melhor lua aí... Para oferecer aí... A entidade... Ok? Aqui também... Aqui também... Aqui também... A espiritualidade fala que você precisa fazer uma reflexão da sua própria vida... É uma... Vamos dizer assim... Uma viagem interior... Uma... Uma reflexão... De sua vida inteira... Um balanço de vida... Na verdade... Para modificar a sua vida... Sua vida está precisando ser modificada... Tá? Está precisando realmente ser modificada... Mas é uma questão de consciência... Aqui... A leitura apenas vai te alertar... Para te dar uma sacudida... Mas é você quem precisa... Fazer este... Este balanço aqui de vida... É... E realmente... Ter consciência do que é que precisa mudar a tua vida... E o mais interessante... É que logo acima... Sai a U... Né? Que é... Trata de cura... Cura interior... Tanto física... Quanto espiritual... Né? Porque muitos aqui de vocês... A vida inteira de vocês... Precisa de cura... Né? Por isso que... Essa leitura foi uma leitura de sacudida... Porque a espiritualidade fala aqui... Você precisa refletir... E o que é que a espiritualidade... O que é que a sua vida... Precisa ser curada... Inclusive você pode... É... Pedir ajuda à espiritualidade aqui... Por isso que fala em oferendas... Principalmente à noite... Né? Porque muita coisa... Você está precisando de cura na sua vida... Cura espiritual... Cura emocional... Cura física... Algumas pessoas estão até doentes... Entende? Estão doentes... É como se a espiritualidade falasse assim... Você está precisando renascer... Quem puder tomar um banho de mar... Vá tomar seu banho de mar... Mas aqui... A espiritualidade fala assim... Para muitos aqui... Você está precisando renascer... Seu renascimento... E seu renascimento depende de você próprio... É de... Você fazer uma... Uma... Uma reconstrução de si... A partir... Das suas próprias reflexões... Né? E você vê que é tão... Tão perfeita essa jogada... Que aqui ó... Novos começos... Logo número 1... Né? Novos começos aqui... É realmente um renascimento... Quem puder tomar um banho de mar... Tome um banho de mar... Bem bom... Tome um banho de mar... Não esqueça de tomar um banho de mar... Quem puder tomar até de noite... Maravilhoso aqui... Porque saiu essa carta aqui... Dos movimentos lunários... É... Seria mais... Interessante... Mas quem não puder... Não tem problema... Né? Tome seu banho de mar... Faça sua reflexão... Você vai ver que... Sua vida vai curar... E a espiritualidade aí está aqui... Para te ajudar... Ok? É isso meu povo lindo... Gratidão a todos vocês... Deixa o joinha aqui para Martinoca... Fiquem com Deus... Até a próxima... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau... Tchau...